Olá! Agora você está assistindo Palavra do Dia, uma série de vídeos onde nós ensinamos você a pronunciar determinadas palavras em Quechua. Portanto, a nossa Palavra do Dia para hoje é... Lloque. 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 Em português, a Palavra Quechua significa esquerda. Por exemplo, Pantarusca Lloque Man, Tinkari. Tente e baixe nossos programas de verificação ortográfica em Quechua, usando nossas aplicações web ou desktop. Vá ao nosso site sc.inantin.com. Pantarusca Lloque Man, Tinkari. 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 Pantarusca Lloque Man, Tinkari.